Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um esmalte maravilhoso da Lapoji, mas antes de tudo não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e também dar um joinha caso tenha gostado do vídeo, tá bom? Ajuda demais, gente. Como vocês podem ver, temos um figurante, que no caso é um bichinho, que só porque eu comecei a falar dele ele sumiu, mas tudo bem. Bom, o esmalte é esse metálico dourado, lindo e maravilhoso, que é o London London da Lapoji. Gente, ele cobriu com duas camadas, secou super rapidinho, não tô tendo problema algum com a secagem dos esmaltes da Lapoji, ele não deu trabalho para limpar, foi bem tranquilo e ele não é um metalizado forte, ele é um metalizado chique, ele é um metalizado muito bonito, muito elegante mesmo e secou rápido, muito bonito e só faltou uns anéis nessa mão para ficar melhor, né gente? Mas tudo bem, a gente releva. Tem foto dele já no Instagram, que é o arroba lenisez, que eu já aproveito e me segue por lá fazendo favor. E gente, olha só isso, que coisa mais linda, é ou não é? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, hoje foi bem rapidinho, né? Mas é só para mostrar a cor mesmo para vocês. Um beijo e até a próxima, tchau! 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 Tchau!